Eu sou a Lideia e essa é a segunda parte do unboxing das últimas caixinhas do Intrínseco então essas realmente são as últimas que vão chegar aqui pra mim só se eu achar de repente na internet uma promoção muito boa o que é meio difícil, né? Lógico a loja do Intrínsecos até mesmo fechou então agora acabou mesmo a nossa diversão vão ser cinco caixinhas que eu vou abrir agora nesse vídeo eu espero muito que vocês gostem, então acompanhe até o final Tchau 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 Tchau